Olá meus amigos, minhas amigas do nosso canal aqui no YouTube, nós estamos aqui hoje não para trazer mais lutas, para trazer mais trabalho para vocês, orientando quem vocês têm que cobrar pelo menos por enquanto não, tá pessoal? Agora, nós estamos aqui para comemorar juntos mais uma vitória dessa trajetória que ainda não acabou, mas que a gente está traçando e com louvor e com glória Quando a gente começou essa questão do 14º, quando a gente apresentou para o que deu a ideia e ele abraçou e lutou e mostrou que aqui dentro, na Câmara dos Deputados, tem quem se importa com o povo encheu nosso coração de alegria, mas não tanto quanto comemorar essa vitória aqui dentro da CFT porque é a comissão que mais nos assustava, a gente sabe que a questão orçamentária é a que mais preocupa Na CCJ não, não tem como a gente falar que não é constitucional, é justo, é constitucional Eu vou falar agora com o Pompel, esse guerreiro, o autor do projeto, que abraçou a pauta, que lutou inconsavelmente, mesmo não sendo dessa comissão, veio em todas as votações e mostrou a que veio para o Congresso Nacional representar o povo Pompel, parabéns, eu queria que você tecesse suas palavras aí para todos esses 35 milhões de aposentados e pensionistas que confiam no seu trabalho Bem, primeiramente eu quero agradecer a Deus, o patrão velho lá de Viva Agradecer a Nossa Senhora Aparecida, agradecer as luzes que a gente recebeu, as forças, a energia para que a gente seguisse na luta e a mão de Deus ela é poderosa, a gente é instrumento dela Agradecer aos meus colegas, deputados, todos que compreenderam bem, primeiro lá na Seguridade em Família onde a Flávia Moraes foi a relatora, deputada Flávia Moraes, lá no estado de Goiás Minha colega, deputada, inclusive do PDT, agradecer aqui na CFT, como dizia o Sandro Nós estávamos muito preocupados, né meu? É verdade Muito preocupados, porque aqui, vamos dizer assim, é o Fala Verdade, é o Bufumpa, né? Sim, desculpa O amor é a coisa mais linda que tem Mas quando falta feijão, o amor se manda para a janela Então nós temos que cuidar bem Então era uma preocupação muito grande O Fábio Metidieri, que é o nosso relator, foi muito bem Aí nós juntamos força dos deputados O nosso querido presidente da CFT também nos ajudou O deputado Júlio César, lá do Piauí Aí nesse conjunto nós temos uma união com o governo Aproximamos ali com o Sandro, Sanderson, o capitão Alderto O delegado Antônio Furtado Aí, ou seja, nós montamos um time, um time assim de primeira Falamos com o Ministério da Fazenda Com o Ministério que trata da Previdência Social Com a Casa Civil Com a mesa, assim, ruim a negociação Isso é uma coisa pequena, são 40 bilhões de reais E aí, vamos dizer assim, a cereja do bolo Quem é que é a cereja do bolo? Os aposentados E quem mobilizou os aposentados? Os todos Os todos O Sandro, o Milton, dá pra falar O João, o Felipe E aí, tem um menino lá de São Paulo O Diego também Então, olha, tem um Os blog fizeram a diferença É incrível a mobilização E o aposentado pagou pra ver Acreditou, botou fé Como é que dizia o São Tomé, aquele santo que queria ver pra ver O aposentado pagou pra ver E pagou pra ver E veio, e veio, e veio, veio pra cima E não tenho dúvida Fez a diferença Por isso que eu fico muito feliz De poder vivenciar esse momento E ele é justo E a justiça se estabelece Na medida que Nós estamos aí Dando os argumentos Na pandemia Foram aí 50, 60 bilhões de brasileiros Que receberam auxílio emergencial 3 mil, 4 mil reais 5 mil reais 6 mil reais Agora vão negar pro aposentado Mil 2 mil reais Como é que vão negar? 95% do aposentado recebe o salário mínimo Então eles merecem Eles precisam Porque na pandemia Quem botou a banha no prato Pão na mesa O aposentado é aposentado Filho sem renda Eu sempre digo isso O neto é desempregado O vôzinho A vózinha Foi ali Bancou Segurou Olha A casa não se mantinha de pé Se não segurasse as pontas Me lembro O tempo de piá Quando Tinha um filho Que era o único filho do casal Eles diziam Que pra não ir pro quartel Era o arrimo de família Porque era o filho Que tinha que cuidar do pai e da mãe Agora o arrimo de família É o vô e a avó Porque é eles Que estão segurando as pontas na casa Então como é que nós não iríamos fazer isso? Então eu tenho orgulho Muito grande dessa luta Sei repartir Sei compartilhar Ninguém constrói sozinho E eu dou o exemplo Dos dedos da minha mão Nenhum dedo da minha mão é igual São todos diferentes Agora quando eu quero a mesma coisa A minha cabeça se determina O meu corpo se afirma O meu braço se estende A munheca enrijece Minha mão se abre E os meus dedos se fecham E os cinco que são diferentes Nós nós temos trabalho Bebamos junto Bebamos junto E foi o que nós fizemos aqui Nós somos deputados De partidos diferentes De ideologias diferentes Mas a causa era única A causa era o aposentado E a causa não é da direita Não é da esquerda Não é da oposição Não é do governo É de quem tem coração Quem tem respeito Quem tem memória Quem tem história Quem tem um passado de glória Que são os nossos aposentados Na esperança que eles possam construir Um futuro de vitórias E nós tínhamos que dar o suporte Então a causa nos reuniu Nos uniu E os diferentes pegaram junto E isso mostra que quando o parlamento Quando o povo quer O parlamento acaba querendo Porque o povo lá fora quer isso Não só o aposentado e o pensionista A aposentada e a pensionista Mas o filho, o neto Ou seja, os familiares Sabem que o aposentado precisa Porque eles estão ali Todos juntos Na mesma dificuldade E isso é um amparo É uma proteção Que nós precisamos dar Para o aposentado Por isso eu fico muito feliz Parabéns a vocês Milton, Sam Parabéns pela luta de vocês Pela nossa luta Nós temos uma terceira etapa agora Que é a CCJ Vou dizer para ti Eu sou lá da CCJ Até vou para lá Já começar a negociar Já vamos começar A trabalhar O projeto é constitucional O projeto é legal Não tem nenhuma ilegalidade Ele é terminativo Na comissão Aprovado ali Eu espero que ele possa fazer A semana que vem No máximo na outra Ou seja No máximo no começo de dezembro Nós temos que aprovar lá E aí Mandar para o Senado E a sensibilidade dos senadores A de aprovar também E eu espero que o presidente Bolsonaro Sancione Eu sempre digo assim E as pessoas que acompanham O presidente Bolsonaro Tem feito coisas Que ele erra E tem feito coisas Que ele acerta É do jogo É do jogo da vida E uns acham que ele erra mais Outros acham que ele acerta mais Ele não pode errar nessa E ele vai acertar Eu aposto Ele vai acertar É bom para ele Como presidente É bom para o Brasil Como nação É bom para o aposentado E pensionista Como população E é bom para todos nós Porque o parlamento Será acolhido E respeitado Pelo presidente da república Ou seja Sabe aquela coisa Não ganha, ganha Todo mundo vai ganhar E diz assim Ah, mas Alguém pode dizer assim Ah, os deputados Estão fazendo proselitismo Fazendo propaganda Querendo aparecer Com o dinheiro Na nação Para dar para os aposentados Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Os aposentados Merecem e têm direito E o Brasil tem esse dinheiro Para pagar E o Brasil deve Essa conta para os aposentados Se tu olhar ao longo dos anos O salário dos aposentados Foi crescendo Que nem cola de muro Sim Para baixo Todo ano Diminui um pouco Por conta de que o salário Não acompanha a inflação A inflação é maior Agora na pandemia Olha o preço da gasolina Olha o preço do gás Olha o preço da comida Do arroz Do feijão Da carne Tanto que alguns Foram para a vila do osso Por quê? Porque o custo de vida Para olhar para cima E o salário do aposentado Mesmo E além de o salário Ser o mesmo Ele ainda tem que pagar Para mais uns Que não tinham salário Que eram os seus familiares Então é muito justo Que a gente faça Não estamos fazendo Nenhum favor Aposentado Aposentado Nós não estamos fazendo Favor para o senhor E para a senhora Nós estamos fazendo Justiça E eu me orgulho Ser instrumento Para fazer Essa justiça Que vocês merecem Que vocês precisam E que vocês têm direito A gente fica feliz Porque você Falou tudo o que eu pensei E dizer Nós conseguimos Aqui na CFA A fazenda A fazenda De unir Oposição e oposição Em nome de uma nação Porque 35 milhões de pessoas São uma verdadeira nação Se a gente colocar mais uma pessoa Em cada lar De um aposentado De um pensionista A gente já dobra Para 70 milhões de brasileiros Ou seja A gente tem ali Como diz na minha terra Um mundaréu de gente Que agora Vai ter o pão na mesa Vai ter uma ceia de Natal Farta Porque vai entrar dinheiro Se Deus nos permitir Vai prosseguir rapidamente Esse processo De aprovação E a gente vai ter A comprovação Somente realmente A nossa união Com você Faz a força E trazendo Obrigado Inclusive Aproveitar Nessa linha de raciocínio Que tu fazes Para que as pessoas Gravem bem Então É no mínimo Um salário E no máximo Dois salários mínimos Todos vão ganhar Todo aposentado E pensionista Vai receber Quem recebe menos Recebe Quem tem uma aposentadoria Menor Recebe mais E quem tem uma aposentadoria Maior Recebe um pouco menos Você não vai receber A aposentadoria integral Só quem ganha Até um salário Recebe 100% Quem ganha mais De um salário Vai receber 80% 70% Entendeu? 50% E outra Serão por dois anos Esse ano De 2021 E mais o ano De 2022 Então Para deixar assim Bem claro Bem consolidado Bem explicado Bem compreendido Por conta do que Sou muito agradecido Muito obrigado Obrigado Valeu Valeu Um abraço para vocês Eu que fico feliz Márcio Pelo trabalho de vocês Pelo trabalho de cada um Eu quero te dar um abraço Tá chegando uma aposentada Para me dar um abraço Filma aqui Filma aqui Deputado O que o senhor fez por nós Olha merece honra Honra Olha deputado Eu sou mais uma Das milhões de aposentadas Que estão aqui Olha E eu trouxe para mostrar Para não dizer que Olha Um contra-cheque Olha aqui Um monte de empréstimos Que eu fiz Para enterrar os meus familiares Que morreram com a Covid Seis pessoas Meu pai Pessoas que morreram E quem teve que segurar as pontas Fui eu Aposentado Deputado O meu salário É esse aqui Olha O que eu recebo É isso aqui Eu trabalhei 26 anos A minha vida Aposentei Com câncer Luto contra o câncer Contra alguns problemas de saúde E Sou a rímeda Da minha família Deputado Eu nunca imaginei Que pudesse chegar a esse ponto Mas infelizmente Por comprometer o meu salário A minha renda A fome Bateu Na minha boca Mas graças a Deus Nós vamos pelo menos Ter uma compensação Nós nos unimos aqui Com esses meninos de ouro Que tem abraçado a nossa casa Juntamente com o senhor Que foi o autor desse projeto Tão maravilhoso Enquanto nós estamos esquecidos Abandonados Sem reajustes Nas nossas aposentadorias Há mais de seis anos Nós ainda temos pessoas Que Deus usa Como ele usou Como usa esses meninos Para abraçar a nossa causa E por isso Eu só tenho gratidão Gratidão A O senhor A todos eles aqui Por essa luta Porque eu tenho certeza Que ela está apenas começando E vamos vencer Muito obrigado Eu que agradeço Muito obrigado Aqui é um depoimento Um depoimento De quem sofre Sente na pele A realidade E o exemplo dela É o exemplo Pode ter certeza De milhares De aposentados Aposentados e pensionistas Que passaram pela realidade Que ela passou Às vezes mais Às vezes menos Mas a gente está junto E como assim Temos propósito Para essa luta E vamos vencer Vitória Vitória Vitória